Aqui na estação do IDR Paraná Antigo Iapar, há um trabalho de pesquisa sobre pecuária leiteira, desde a saúde animal até a alimentação do rebanho, passando pelo manejo. Essas informações que demonstram preocupação com a alimentação do inverno foram encaminhadas aos produtores, tem base numa pesquisa realizada pelo IDR Paraná. Os pesquisadores aqui do IDR Paraná estão preocupados com o volume de alimentos para os rebanhos no período de inverno, e isso tem a ver com o clima do final do ano passado e início deste ano. Mais de 80% dos produtores ouvidos na pesquisa produziram silagem abaixo do esperado. Mais de 70% fez fora do período ideal. A produtividade das lavouras de milho ficou abaixo. Num diagnóstico que nós fizemos junto aos produtores, cerca de 80% relatou que teve uma produção abaixo do esperado de milho silagem na safra. Então, isso se deve principalmente à estiagem que aconteceu no ano passado, período de setembro, outubro até novembro, que dificultou bastante, limitou o crescimento das lavouras. E também ao enfesamento, a doença do enfesamento relacionada com a cigarrinha, que afetou muitas lavouras. Então, esses fatores conjuntos originaram uma produtividade abaixo do esperado. Com o raio-x completo da situação, os pesquisadores têm dicas importantes para os produtores. A gente recomenda que o produtor, se tem um resto de pastagem lá, que normalmente ele iria roçar, para ele evitar essa roçada. Deixe essa roçada lá para frente, na estação, quando começar a crescer de novo os pastos, porque esse pasto ainda serve de reserva. É bem possível que o pasto venha a crescer em alguns momentos melhor, e nesse momento que está crescendo bem o pasto, que ele diminua a quantidade de silagem que ele tem, que ele vai conseguir estender o uso dessa silagem. Para as pastagens de inverno, que ele vai plantar, ou está plantando, que ele não economize na adubação e fertilização nitrogenada posteriormente. Os pesquisadores aconselham-se a desfazer de animais que não sejam para a atividade fim, ou seja, para a produção de leite. No caso de ter mais animais que não para os destinados à produção de leite na propriedade, muita vaca de descarte, ou aquele boizinho, alguns boizinhos que os produtores têm para a reserva, para usar para a produção de carne, ou mesmo para vender carne, essa não seria a hora de manter esses animais na propriedade. Porque esses animais são mais consumidores de volumosos, e como eles consomem volumoso, eles vão contribuir para a falta logo adiante. Lembrando que a previsão é que só é na primavera que vai ter um regime de chuvas razoável ou normalizado. Toda a pesquisa realizada pelo IDR Paraná está disponível para os produtores. A nossa responsabilidade é o compromisso com a qualidade da informação. E nós temos uma equipe técnica à disposição, e quem tiver dúvidas nos procure, porque nós temos o compromisso e a responsabilidade de qualificar todo esse trabalho aí na cadeia leite. Isso, nós temos a equipe técnica em todos os municípios, nós temos alguns especialistas que ficam nas regionais, mas eles vão até o município e vão até a propriedade. Então, quem precisar dessa demanda, deverá procurar o escritório do IDR EMATER, que faz assistência técnica, ou o escritório polo do IAPAR, aqui em Pato Branco.